No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, quatorze de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do cardiologista. E neste mesmo dia, em mil oitocentos e setenta e nove, há cento e trinta e nove anos, o Tratado de Paz entre Espanha e Peru é assinado em Paris. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Prefeitura do Rio de Janeiro suspende pela terceira vez a restrição de circulação de veículos de carga. A Lerge paga a primeira parcela do décimo terceiro salário a servidores e deputados nesta quarta-feira. Ministra Rosa Weber toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. Governo Federal prepara medida para reduzir burocracia na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Ministro da Cultura do Chile pede demissão após críticas ao Museu de Direitos Humanos. Itália recusa navio de resgate com cento e quarenta e um migrantes salvos no mar Mediterrâneo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Um quiosque foi interditado por falta de alvará na Lagoa. O local foi denunciado à superintendência da Zona Sul por moradores que se queixavam do barulho e a desordem. Durante reunião, os moradores do entorno relataram que o bar mantinha a música alta até tarde da noite, além do ruído provocado pela aglomeração de clientes no estabelecimento, sobretudo nos finais de semana. Segundo o superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald, a prioridade é amparar os contribuintes nos seus direitos. O estabelecimento já tinha sido autuado outras vezes e estava com seu alvará de licença cassado. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado votaram a favor da lei do IPTU 2018. E na sessão, os magistrados aprovaram as novas regras de cobrança de imposto, que não eram atualizadas desde 1997. E de acordo com a Prefeitura do Rio, a planta genérica de valores do IPTU tem como objetivo garantir a justiça fiscal e a isonomia entre os contribuintes da cidade. Ainda segundo o município, dos 1 milhão e 900 mil imóveis cadastrados, 1 milhão e 100 mil não recebiam a cobrança do imposto. Um decreto publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do município suspendeu, pela terceira vez este ano, a proibição para a entrada e a circulação de veículos de cargas na cidade. Desta vez, a medida vale do dia 13 de agosto até o dia 11 de setembro. A medida foi adotada pela primeira vez no dia 20 de maio, com validade de 20 dias, decorrente da greve dos caminhoneiros que provocou o desabastecimento de produtos na cidade. Na ocasião, a gestão municipal alegou urgência do reabastecimento e o risco de perecimento de bens, produtos de gêneros de primeira necessidade no município. No dia 14 de junho, o prefeito Marcelo Crivella publicou um novo decreto com validade até o dia 13 de julho. O presidente em exercício da LERJ, André Siciliano, confirmou que a primeira parcela do 13º salário 2018 dos servidores ativos e deputados da LERJ vai ser paga amanhã. Segundo o parlamentar, o pagamento vai ser viabilizado por economias feitas pelo legislativo e será depositado o valor total de R$ 16,3 milhões, que são sobras de recursos orçamentários. A Folha de Aposentados e Pensionistas da LERJ também é vinculada ao Rio Previdência. Então, para esses grupos receberem a gratificação nesta quarta-feira, o legislativo vai repassar os valores do seu caixa ao fundo previdenciário. Depois disso, uma burocracia tem que ser cumprida para que o órgão deposite o 13º. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Biblioteca Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, está formando sua nova Orquestra Mirim. Toda terça-feira, de 9 às 11 horas da manhã, o local oferece aulas de música para crianças de até 14 anos. As inscrições são gratuitas e a atividade acontece no Salão da Biblioteca. As inscrições acontecem também na própria biblioteca, que fica na Praça da Anaides, no Cocotá. Até o dia 31 de agosto, Sesc Tijuca recebe, de terça a domingo, a exposição Universo dos Quadrinhos. A mostra apresenta o universo das histórias em quadrinhos da investigação dessa linguagem e da cena dos quadrinhos no Brasil, além dos caminhos possíveis de cruzamento desta com outras linguagens e da força das narrativas gráficas em diversas dimensões. O Sesc Tijuca fica na Rua Barão de Mesquita, número 539, e a exposição funciona de 9 e meia da manhã, às 5 e meia da tarde. A entrada é gratuita. O Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, oferece gratuidade para o público às terças-feiras, das 10 da manhã, às 5 da tarde. Entre as exposições, o Rio do Samba, Resistência e Revenção se destaca com 800 itens sobre samba, carnaval, reportagens e objetos de antigos sambistas. A mostra também marca os cinco anos de fundação do museu. O Museu de Arte do Rio fica na Praça Mauá, número 5, no centro. A atriz chinesa Liu Yifei aparece caracterizada como Mulan na primeira foto do novo filme live-action da heroína pela Disney. O estúdio também anunciou o início da produção do longa, que tem estreia prevista para 2020. Na história original, a jovem chinesa se disfarça de homem para evitar que seu pai tenha que se juntar ao exército do país. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 66%. Para amanhã, a previsão é de tempo ensolarado e agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Polícia Federal vai mobilizar um exército de 4 mil policiais a partir desta semana para combater eventuais tentativas de caixa 2, corrupção, compra de votos e fake news, entre outros crimes eleitorais. A ideia da cúpula da polícia é montar equipes devidamente treinadas para responder com maior rapidez e eficiência às demandas da Justiça Eleitoral do início da campanha até as eleições em outubro. O número corresponde quase a metade dos 10.800 policiais federais em atividades no país. A Polícia Federal deve também criar centros de comando e controle nos estados e um em Brasília para facilitar a troca de informações e oferecer respostas em tempo real aos pedidos da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com a Advocacia-Geral da União para viabilizar a cobrança dos gastos da Justiça Eleitoral com a realização de novas eleições após a cassação do mandato dos eleitos. O acordo foi assinado pelo então presidente do TSE, ministro Luiz Fux. Segundo Fux, todas as verbas que forem gastas pela Justiça Eleitoral para custear eleições suplementares deverão ser ressarcidas. A cobrança deve ocorrer por meio de uma ação movida pela AGU na Justiça. E desde as eleições de 2014, a AGU recorre à Justiça para recuperar os custos de novas eleições. Ainda sob o TSE, a ministra Rosa Weber toma posse na noite desta terça-feira no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em sessão solene no plenário da Corte. Ela será a segunda mulher a presidir o TSE em mais de 70 anos de criação do tribunal. A primeira foi Carmen Lúcia, em 2012. O primeiro desafio da ministra será a organização das eleições de outubro, que serão realizadas no dia 7. Na mesma sessão, serão empossados os ministros Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça. Barroso assume como vice-presidente do TSE, e Mussi será Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. O governo federal vai editar em breve uma medida provisória, reduzindo as exigências para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Essa medida está sendo elaborada no Ministério das Cidades e, segundo eles, visa facilitar a renovação do documento. Com a nova proposta nas renovações de pessoas entre 18 e 55 anos, ocorridas a cada cinco anos, o titular da CNH não precisaria mais comparecer ao DETRAN, somente visitaria uma clínica médica credenciada pelo DENATRAN e iria realizar um exame médico. Além disso, ao contrário do que ocorre atualmente, não seria necessário emitir um novo documento. No Rio de Janeiro, 11 horas e 34 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. De forma que a população brasileira esteja mais protegida no espaço digital, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, após oito anos em discussão, deve ser finalmente sancionada pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira. A lei cria um marco legal para a proteção de informações pessoais de brasileiros, como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. Agora, para uma empresa ter acesso a dados, será preciso o consentimento dos usuários para o fim específico de como as informações deverão ser usadas. O texto aprovado em julho pelo Senado, no entanto, só deve entrar em vigor em 2020. Sobre a ilustração Onde Está o Wally, em que o leitor deve procurar o personagem no meio de uma multidão, criaram uma inteligência artificial capaz de encontrá-lo em meio de 5 segundos, mas necessariamente em 4 segundos e 45 milésimos de segundos. Em realidade humana, de primeira vez, uma pessoa demora minutos para descobrir onde está o Wally. O sistema inteligente foi treinado exclusivamente para reconhecer imagens do personagem Wally. Para o treino, foi necessário reunir 62 imagens de rosto dele, mais 45 imagens de corpo inteiro. Em São Paulo, uma árvore comum está sendo usada para medir a evolução da poluição ambiental na cidade. O trabalho envolve um grupo de pesquisadores do Instituto de Biociências e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em colaboração com colegas da Universidade Estadual de Campinas. A equipe tem utilizado a espécie como marcadora dos níveis de poluição da cidade paulista por metais pesados e outros elementos químicos. A árvore tem como tipologia a espécie Tipuana, com porte avantajado e com copa ampla e densa. Ela é um gênero de arvoredo capaz de absorver bem os elementos químicos e, portanto, utilizada para a pesquisa. A fabricante de eletrônicos Panasonic desenvolveu e anunciou nesta quinta-feira um aparelho capaz de eliminar o desagradável chulé. Isso mesmo. Batizado chulé deodorizer, o aspirador possui um sistema que libera o radical químico hidroxila. As nanopartículas de água atomizada eletrostática prometem melhorar a qualidade de ar e, quando colocadas no calçado, devem eliminar os odores causados pelo suor e pelas bactérias do pé. O aparelho começará a ser vendido a partir de 20 de setembro, mas apenas para o mercado japonês. E fico com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais novidades. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8763 para a compra e R$ 3,8778 para a venda. Eu volto no câmbio comercial cotado a R$ 4,4166 para a compra e R$ 4,4203 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. E a inflação de julho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 0,51%. E a Bovespa opera em alta de 1,28%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Duas pessoas ficaram feridas nesta terça-feira depois que um carro atingiu ciclistas e pedestres e se chocou contra as barreiras de segurança na frente do Parlamento Britânico, em Londres. A polícia metropolitana informou que o motorista do veículo, de 20 anos, foi detido por suspeita de ataque terrorista. Testemunhas disseram que o motorista jogou de propósito o carro contra os pedestres, antes de colidir contra a barreira de segurança. A polícia metropolitana afirmou que ainda não é possível afirmar que se trate de um ataque. Mas a unidade antiterrorista da Scotland Yard lidera as investigações. Horas depois de a senadora e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se negar a depor em um tribunal federal de Buenos Aires, o juiz Claudio Bonadio ordenou buscas no prédio onde ela vive, na capital. A polícia federal já realizava buscas no local no início da noite de ontem, mas sem entrar no apartamento de Cristina, que é protegida por sua imunidade parlamentar. E o juiz já a processou, ordenou sua detenção e pediu em vão a suspensão de sua imunidade parlamentar, no caso do suposto pacto secreto com o Irã, para cobertar ex-funcionários daquele país, acusados de envolvimento no atentado à Associação Mutual Israelita Argentina, em 1994. O escolhido do presidente do Chile, Sebastian Pinheira, como ministro da Cultura, o economista Maurício Rojas, renunciou três dias depois de tomar posse, por causa das críticas crescentes a comentários que ele fez em 2015 sobre um museu de direitos humanos na capital, Santiago. Rojas questionou a validade de um museu da memória e dos direitos humanos, que abriu em 2010, e documenta os abusos cometidos durante o regime de Augusto Pinochet, entre 1973 e 1990. Os comentários foram descobertos pela mídia chilena no final de semana, provocando uma onda de críticas de políticos e pedidos de atores, escritores e músicos pela renúncia de Rojas. E o governo italiano afirmou nesta segunda-feira que não dará abrigo para as 141 pessoas resgatadas pelo navio humanitário Aquarius, no litoral da Líbia, na última sexta-feira, e pediu que outros países membros da União Europeia as recebam. O navio recolheu imigrantes em duas operações separadas e atualmente está em águas internacionais entre a Itália e Malta. O Aquarius já havia passado nove dias no mar, em junho, depois que o novo governo italiano fechou seus portos a todos os navios humanitários, classificando-os como serviço de táxi. As entidades humanitárias negam as acusações. E naquela ocasião, a embarcação de resgate tinha a bordo 630 imigrantes e refugiados resgatados e acabou sendo aceita pela Espanha. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Pesquisa aponta que preço de carro zero aumenta em até 36%. E a repórter Juliana Gonçalves tem mais informações. Comprar um carro zero precisa ser uma decisão muito bem pensada pelo consumidor. Isso porque os preços dos automóveis novos subiram até 35,95% em três anos de acordo com o levantamento da consultoria especializada no setor automotivo, a Jato Dynamics. A maior alta de preços foi verificada entre os sedãs médios, que incluem modelos como Toyota Corolla e Chevrolet Cruze. Neste segmento, os preços subiram de R$ 65.200 para mais de R$ 100.000, em média, no período de 2015 a 2018. Já na categoria de redes compactos, na qual se enquadram o Volkswagen Fox e o Hyundai HB20, o preço médio subiu 19,15% e foi de R$ 45.600 para R$ 56.400. A alta de preços foi influenciada pela inflação do período. Segundo o IBGE, a inflação medida pelo IPCA acumulada nos três anos do estudo atingiu 21,10%. Os sedãs compactos como o Fiat Grand Siena e o Volkswagen Voyage foram os únicos que mantiveram os preços praticamente estáveis no período. O preço médio neste segmento passou de R$ 58.300 para R$ 58.600, o que significa uma alta de apenas 0,52%. Reportagem Juliana Gonçalves. Resgate do PIS-PASEP começa nesta terça-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Os trabalhadores de todas as idades que tiverem direito a cotas dos fundos dos Programas de Integração Social, o PIS, e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, podem sacar seus recursos a partir desta terça-feira. O prazo para sacar o benefício vai até 28 de setembro. Tem direito ao saque as pessoas que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 1988. As cotas são os recursos anuais depositados nas contas de trabalhadores criadas entre 1971, ano da criação do PIS-PASEP, e 1988, como explica o diretor de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento, Sérgio Calderini. Só tem esse benefício aqueles trabalhadores que estavam no mercado formal entre 1971 até 1988. Então, essas pessoas tiveram contribuições retidas pelos seus empregadores em seus nomes, tanto no fundo PIS, para aqueles que estavam na iniciativa privada, como no PASEP, para aqueles que estavam no serviço público. Hoje, todos os cotistas do fundo podem efetuar o seu saque nessa janela que nós temos até 28 de setembro. É importante destacar que aqueles que contribuíram após 4 de outubro de 1988 não têm direito ao saque. Para quem é correntista da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o crédito tem sido disponibilizado desde 8 de agosto. Se você quiser saber se tem direito ao benefício, acesse caixa.gov.br na parte Benefícios do Trabalhador ou no site BB.com.br na parte Pagamentos de Ordens Bancárias, Salários e Benefícios. Além de fazer a pesquisa pela internet, o trabalhador que é cotista do PIS também pode consultar a Caixa Econômica Federal no telefone 0800 726 0207 ou nos caixas eletrônicos da instituição desde que o interessado tenha o cartão cidadão. No caso do PASEP, em que a consulta é feita no Banco do Brasil, o trabalhador deve ligar nos telefones 44001 ou 0800 729 0001. Reportagem Cíntia Moreira. Tribunais se mobilizam e botam Lei Maria da Penha nas ruas. E o repórter Stony Júnior tem mais detalhes. A divulgação da Lei Maria da Penha entre a população em movimentos ostensivos em feiras públicas, canteiros de obras e até em salões de beleza é o que une as ações promovidas pelas coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar, apresentadas na 12ª Jornada Lei Maria da Penha, que ocorreu em Brasília. Duas magistradas convidadas pelo Conselho Nacional de Justiça, a desembargadora Ângela Salazar e a juíza Jaqueline Machado apresentaram os resultados dos programas que coordenam no Maranhão e no Mato Grosso do Sul, respectivamente. No país, houve 4.539 mortes de mulheres no ano passado, dos quais 1.133 foram feminicídios, de acordo com o Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada à IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Maranhão foram registrados 50 feminicídios em 2017. Ao promover a 12ª edição da Jornada Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça reuniu, na sede do Supremo Tribunal Federal, ao longo dos dias 9 e 10 de agosto, especialistas, magistrados, agentes da segurança pública e outros profissionais que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. O objetivo foi sensibilizar esse público para a necessidade de aprimorar a investigação, o processamento e o julgamento dos feminicídios, como são tratados pela lei os homicídios dolosos praticados contra a mulher baseados no gênero. Com informações do CNJ, reportagem Storne Júnior. Proibição de parentes e agentes públicos contratarem com o município é tema de repercussão geral. Mais detalhes novamente com o repórter Storne Júnior. O Supremo Tribunal Federal vai analisar se as leis municipais podem proibir parentes até o terceiro grau de agentes públicos locais de celebrar contratos com o município. O tema, objeto do recurso extraordinário 910552, teve repercussão geral reconhecida por unanimidade pelo plenário virtual. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou inconstitucional dispositivo da lei orgânica do município de Francisco de Sá, que proíbe parentes até o terceiro grau do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos servidores locais de contratarem com o município. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a lei municipal contraria o princípio da simetria, pois não haveria na Constituição Federal nem na estadual a vedação a tal contratação. Ainda de acordo com o acordo, a Lei das Licitações, Lei 8.666, de 1993, também não prevê essa limitação no regime jurídico das licitações. No recurso apresentado ao STF, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta que o município apenas exerceu sua autonomia constitucional, artigos 29 e 30, dando concretude aos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da isonomia. O relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, observou que normas idênticas à do município de Francisco de Sá, também oriundas de município de Minas Gerais, já foram analisadas por ambas as turmas do STF e, em todos os casos, foi afirmada a constitucionalidade da vedação em questão, sob o entendimento de que elas visam promover os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. O ministro considerou que a matéria tratada no recurso extraordinário tem natureza constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes. Destacou ainda que a solução que será dada a controvérsia poderá repercutir sobre todas as esferas da administração pública brasileira, por dizer respeito à extensão da vedação ao nepotismo, às licitações e aos contratos administrativos. Com informações do Supremo Tribunal Federal, reportagem Storne Júnior. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. O Fluminense perde para o Internacional no Maracanã, Adriano? Exatamente. O Fluminense aqui ontem teve inúmeras oportunidades para tentar reverter o resultado, mas não conseguiu sair dos 3x0 lá no Maracanã, né? Antes de tudo, bom dia para você. Bom dia, já veio a gente. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Bom dia. Vamos falar dessa derrota do Fluminense, mais uma para o Internacional, né? Já está 11 jogos, tem ganhado o Colorado, 6 derrotas e 5 partes. Pois é, e o Fluminense que ontem pecou bastante, principalmente nas suas falhas no sistema defensivo. O Fluminense de si em si... Uma falha mais de individual, né? São falhas individuais. O segundo gol, o Jadson perdeu a corrida para o Iago, que rolou para o Jonathan marcar o gol do Internacional. E com o terceiro gol, o Digão realmente forou a bola e a bola somou para o Nico Lopes, que foi um dos destaques. Ele que marcou os dois gols. O Jonathan Alves marcou o outro gol do Internacional. Show do Uruguai no Maracanã, mais uma vez, né? Para quem recorda o Maracanã. E o Fluminense, que agora é o Internacional, que está na terceira posição, há apenas 4 pontos do Flamengo. E há 3 pontos do Flamengo, há 4 pontos do São Paulo, que é o líder da competição. E tem um detalhe, dos 6 primeiros colocados, o Inter, que é o terceiro colocado, tem os outros 5 ali em volta dele. Todos aí vai plantar no Beira Rio no segundo turno. Exatamente. E sem contar também que o Internacional só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. E isso ajuda bastante. Será que vai acabar o tabu de 79? Essa é a questão. O Internacional, só para o Internacional estar na primeira posição, nas primeiras posições, já era uma surpresa. Por quê? Vem da Série B, que já é uma surpresa enorme, né? Mesmo sendo o Inter, né? Exato. Por quê? Durante muitos anos, Miro, toda a empresa esportiva sempre colocava o Internacional entre os favoritos a conquistar o título. Inter e Cruzeiro sempre, né? Era sempre Internacional e Cruzeiro. E em 2016, não só colocaram o Internacional como um dos favoritos a conquistar o título, e o Internacional acabou sendo muito mal e caindo para a Série B. Eu nunca vou esquecer a mudança ali. O Inter chegava no jogo com o Botafogo no primeiro turno, em casa, brigando pela liderança, para ganhar e ser líder. Que ele estava liderando, aí perdeu a liderança, o Palmeiras assumiu, né? Mas o Palmeiras tinha dado uma tropeçada na rodada seguinte. Ele pegou o Botafogo em casa, o Botafogo na zona do rebaixamento, o Inter na vice-liderança. O Inter perdeu e dali o Botafogo subiu até a Libertadores e o Inter foi rebaixado. Foi uma mudança inacreditável. É, e o Internacional hoje, nessa temporada por si, ele já vem um pouquinho mais pé no chão, começando por baixo. Começou mal o campeonato, por sinal. Conseguiu ter essa arrancada depois. Não demitiu o técnico, né? Não demitiu o Daí Helman, que aliás, vem fazendo um ótimo trabalho, principalmente com esses jogadores. O time do Internacional tente a ficar ainda mais forte com a chegada do Paulo Guerreiro. Então, é digna o resultado que eles tiveram ontem no Maracanã. Só um detalhe, o Fluminense estava muito bem até o primeiro gol. Tipo, estava jogando muito, aí veio o gol do Inter. Aí meio que... É, perdeu o controle. Perdeu o controle. Tanto é que o Fluminense, no segundo tempo, tentou de todas as maneiras. Foi o time que mais finalizou. Sim, o Pedro tentou muito até. É, aliás, o Pedro ontem foi muito elogiado pelo Tite. O Tite que acompanhou o jogo do Fluminense com o Inter no Maracanã. Deixou o Tite de boca aberta com aquele lance lá, que dominou a bola e o Zague ficou no chão, né, com a dominada dele. Podemos dizer até que o Pedro, existe até uma grande possibilidade dele estar entre os 23 dos próximos dois amistosos da Seleção Brasileira. Contra Salvador e também contra Guatemala. Seleção que vai ser convocada, eu acredito que... Não estou ouvindo, não. Aproveito, pelo fato, só para ser o atilheiro brasileiro, eu já o credecia para isso. E as boas atuações que ele vem tendo nas últimas partidas, mesmo com a derrota ontem, já o credeciam para enchar entre os 23, assim como outros nomes. A pena que, como o Fluminense com o problema financeiro que tem, com certeza não vai conseguir segurar ele por muito tempo, né? Exato. O Fluminense, que nesse momento está na nona posição, tem apenas 22 pontos. E volta a campo na quinta-feira, às 9h45 da noite, contra o evento defensor do Uruguai. Jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, ele fecha o primeiro turno no domingo, às 7h da noite, contra o América Mineiro na Independência. Então, o Fluminense vai... Tudo indica que o Fluminense vai estar ali brigando no meio da tabela. E vamos ver como vai se comportar o time do Fluminense no restante dessa temporada. Chama só a atenção que o Fluminense vende resultados negativos em casa, né? Para o Bahia e para a Tui, agora perdeu com o Ita Nacional. Mas, mesmo assim, continua em nono lugar. Como o campeonato está começando a ter seus nichos, assim, né? Separados grupos. E os clubes, os seus primeiros colocados, São Paulo, Flamengo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, já estão começando a pegar uma dianteira. Eu peguei essa deixa completa. Não, só que eu não sei se você vai concordar comigo. Mas os cariocas, nesse momento, está claro que o Flamengo briga pelo título. Fluminense e Botafogo ali em meio de tabela e o Vasco começando a abrir o olho porque está começando a olhar para a zona do rebaixamento. É, acredito até que o Fluminense e Botafogo tendem a caminhar de ter um ano encerrado por volta de outubro e novembro. Que vai chegar aquela fase que ele só vai acompanhar quais são as equipes que se classificaram para libertadores. Vai cumprir tabela, né? É, vai cumprir tabela. Espero que eu esteja errado, que as duas equipes possam ter voos maiores. Mas tudo encaminha por essas últimas partidas que o Fluminense continua ali no meio da tabela. Vamos lá então do Flamengo. O Flamengo que amanhã, Miro, tem uma partida importantíssima contra o Grêmio, às 9h45 da noite, pela Copa do Brasil. No lado da equipe rubro-negra, o técnico Maurício Barbieri já tem uma dúvida em relação ao sistema ofensivo, que é o centroavante que vai entrar em campo. Henrique Dourado voltou domingo contra o Cruzeiro, marcou o gol. Sendo que até a terça partida, o Uribe estava atuando como titular, estava tendo um desempenho muito razoável, por sinal. O Lincoln tem como seu, a seu pavor. Eu estava comentando isso aqui com o Cláudio Ferreira mais cedo no Manhã na Rio. O gol que ele marcou contra o próprio Grêmio na quarta-feira passada. Verdade. Às duas quarta-feiras, mas exatamente. Então, eu acredito até que o Henrique Dourado saia um pouquinho na frente dessa disputa para ser o centroavante da equipe rubro-negra. Embora o torcedor do Flamengo não goste dele, né? Tanto que toda vez que tem a escalação do Flamengo no Maracanã, o único que avaiada é ele. Então, parece que vai sair do titular. Mas o Lincoln tem chance de entrar no segundo tempo, com certeza. Ainda mais se o Henrique Dourado não estiver fazendo uma boa partida. É, sim. Mas é levar em consideração também que o jogo, ele, por ter marcado aquele gol contra o Cruzeiro, pode até mudar um pouquinho, levantar um pouco o astral do jogador. Ele que estava sendo cogitado para sair do Flamengo para o futebol turco. Então, pode ser que esse gol contra o Cruzeiro pode marcar uma nova fase do Henrique Dourado com a camisa rubro-negra. Mas tem outro detalhe também. É importante manter ele, talvez, na reta final do jogo, dependendo do resultado. Por quê? Está um a um, né? Não tem vantagem e saldo de gols na Copa do Brasil. Portanto, se der outro empate, vai para os pênaltis. Ou seja, Henrique Dourado tem 100% de aproveitamento e disputa de pênaltis desde 2012. Jogador essencial. Vamos mudar tanto de assunto. A gente esqueceu de ter falado também da situação do Vasco da Gama, que acordou nesta terça-feira sem treinador, já que o Jorginho ontem foi demitido pelo presidente Alexandre Campello, após três derrotas seguidas no Campeonato Clasereiro. Uma eliminação na Copa do Brasil, outra eliminação na Copa Sul-Americana. Um desempenho de 43% após dez partidas. E, gente, o Vasco da Gama está no mercado à procura de um novo treinador. Tudo indica que o Jair Ventura assume os comandos. Existe uma pequena possibilidade do Abel Braga assumir também, ser chamado para comandar. Mas o que pesa são as questões financeiras que o Vasco vem sofrendo bastante. Olha, a tendência, então, é ser o Jair Ventura, financeiramente, pela lógica. Embora o Abel Braga tenha mais histórico currículo. Até já treinou o Vasco no passado e foi jogador do Vasco, na década de 70. Mas o Jair Ventura, se for para o Vasco, ia ser curioso, porque ele treinou o Botafogo no final do ano passado e o Zé Ricardo estava no Vasco. Agora está exatamente ao contrário, se aparecer isso. É uma dança das cadeiras no futebol brasileiro, inacreditável, né? Não dá para entender. E, infelizmente, foram dez jogos com o comando do Jorginho no Vasco da Gama. Três vitórias, quatro empates, cinco derrotas. Eu acho muito pouco para fazer uma variação do trabalho. Se ele levar em consideração também pelas três partidas. O Vasco não jogou em São Januário. Perdeu em Brasília para o Corinthians 4x1. Perdeu no Morumbi para o São Paulo de 2x1. E foi derrotado pelo Palmeiras na Arena Palmeiras. Claro, teve a boa partida contra a LDU pela Copa Sul-Americana. Mas, ainda assim, foi muito precipitada a demissão dele. Concordo com você. Precipitado a demissão. E também, tem que parar para analisar como o time estava jogando. Com o São Paulo, jogou muito bem, mesmo perdendo. Com o Corinthians, sofreu a goleada. Mas, foi o segundo tempo que foi desastroso. O primeiro tempo, ele jogou muito bem também. E com o Palmeiras, que ele deu uma bobeirada. Mas, em si, não foi algo para chegar e demitir o treinador. É verdade, é verdade. Então, amanhã, a gente volta falando de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, entre outros assuntos. Certo, Mirosmar? Correto. Quais as informações? Encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio de Janeiro suspende pela terceira vez a restrição de circulação de veículos de carga. A LERJ paga a primeira parcela do 13º salário a servidores e deputados nesta quarta-feira. Ministra Rosa Weber toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. Governo Federal prepara medida para reduzir burocracia na renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Ministro da Cultura do Chile pede demissão após críticas ao Museu de Direitos Humanos. Itália recusa navio de resgate com 141 migrantes salvos no mar Mediterrâneo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Juliana Gonçalves. Cíntia Moreira. Estorne Júnior. E Miros Marçaliz. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Analisando os Fatos com a apresentação de Eduardo Araújo. E aí E aí E aí